Vou falar dos alimentos, né, da alimentação e alguns comportamentos que fazem você destruir seu fígado, né? Em especial causando estetose, né, acúmulo de gordura no fígado, numa série de problemas que vão dar consequência no longo prazo. Mesmo que esse processo comece cedo, isso depois de um tempo e você não tem sintoma, vai te dar graves problemas, né? Vamos lá, só pra vocês entenderem, né, o fígado tem um papel essencial numa série de coisas. Em especial, né, tudo que a gente se alimenta, tudo que a gente toma de remédio, né, acaba, ou bebida alcoólica, né, acaba sendo metabolizado no fígado, né? Além disso, ele cumpre um papel muito importante, né, junto com a produção de uma série de substâncias para a digestão dos alimentos, né? E o que a gente percebe? O jeito que a gente se alimenta hoje, né, uma série de comportamentos, eles podem prejudicar, sim, o fígado, né? E eu vou dizer pra vocês os principais alimentos que prejudicam o fígado, né, e que tipo de comportamento você vai fazer para melhorar isso, né? Primeira coisa, nosso corpo funciona como um todo. E como eu falei que o fígado é esse centro, né, muito importante, né, de tirar as toxinas, né, ajuda muito na digestão, uma série de coisas, né? Você tem que ter uma série de cuidados com ele para evitar acúmulo de gordura e prejudicar a sua função, né? Então vamos lá dizer os principais elementos, né? O principal, o mais importante, né, são os alimentos ultraprocessados, né? O que são esses alimentos ultraprocessados, né? Quando a gente se alimenta, né, de um modo geral, das coisas da natureza, o que que acontece, né? Você compra uma maçã, uma fruta, depois de um tempo ela apodrece, né? Naturalmente, a indústria alimentícia, ela foi desenvolvendo uma série de substâncias que você coloca nos alimentos e faz com que eles durem mais, durem mais tempo, né? Isso, óbvio, né, foi uma revolução na forma da gente se alimentar, mas muitos desses alimentos ultraprocessados, eles trazem uma série de compostos e substâncias químicas que prejudicam e muito o nosso corpo, né? Claro que eu não estou dizendo que é proibido, nada disso, né? Mas você tem que ter um cuidado muito grande o quanto você vai consumir daquilo, né? Óbvio, cuidado com a caloria, mas também esses compostos químicos. Óbvio, se eles estão vendendo, né, não é nada que seja proibido, né? Ou que se você se alimentar esporadicamente vai te causar grande prejuízo. Mas quando isso faz um hábito, faz isso de um hábito alimentar, isso vai te prejudicar muito. E vamos lá dizer quais são eles, né? As salsichas, os bacons, né? Esses alimentos, esses salgadinhos que a gente se alimenta, né? Muitos desses alimentos instantâneos, rápidos, né? Que aí envolvem esses nuggets, muitas vezes esse miojo, né? Uma série de coisas disso. Eles botam na sua composição esses tipos de compostos que vão prejudicar. Lembrando que esses alimentos ultraprocessados, né? Salsichas e outros, eu já fiz vídeo aqui pra vocês, também aumenta a chance de câncer de colo. E isso é comprovado. Então, quando você olha a chance de câncer de colo, há um aumento por causa dos alimentos. Ah, eu acho, não, não. É certeza que isso causa, né? Então, além desses alimentos ultraprocessados, a gente tem que ter cuidado muito com os alimentos, né? As farinhas, as farinhas brancas, as farinhas de trigo, o pão, né? Porque o que é que acontece? O mecanismo de alguns alimentos, né? Que tem alto poder glicêmico, é outro, né? Então, eles acabam dando um pico de açúcar muito rápido no seu sangue. E acaba todo esse processo que acontece com pâncreas, produção de insulina, né? Resumindo pra você entender, acaba gerando e podendo acumular gordura no fígado. Então, esse é um problema muito grave desses alimentos. Tudo que você pensa assim é muito doce. Eu vou comer um bolo, vou comer uma torta. Acontece isso no seu corpo e acaba seu organismo entendendo que chegou muito açúcar e ele vai depositar e deposita gordura onde? Também no fígado, tá bom? Além das outras partes do corpo, né? Outro problema muito sério que não é alimento, né? Mas causa também esse prejuízo e pode destruir seu fígado, né? É o sobrepeso e obesidade. Acúmulo de gordura, né? Isso inflama cronicamente. Causa depósito de gordura no fígado. Isso vai te prejudicar também. A falta de atividade física. Lembrando, tem pessoas que falam assim, ah, Júlio, mas eu não perco peso em fazer atividade física. Só de você fazer atividade física, isso melhora a função e o risco de você acumular gordura no fígado reduz. Então, é importante você fazer a prática de atividade física. Isso vai ser muito essencial na sua vida, né? Lembrando, além disso, né? Controlar a pressão alta se você é hipertenso, né? Controlar a diabetes se você tem o açúcar, né? Alterado. Controlar o colesterol também. Lembrando, o que é que acontece? Muitas vezes o paciente relaxa, o homem é danado de fazer isso, né? Ah, Júlio, eu não vou controlar meu peso, então eu vou deixar pra lá. Tudo bem. Você não vai conseguir controlar seu peso, você não vai fazer dieta, mas tenta controlar o açúcar com remédio. Baixar a pressão com a medicação, baixar o colesterol. Porque é melhor você fazer isso do que você não fazer. Claro que o ideal é você fazer tudo. Você fazer dieta, você fazer atividade física, você reduzir seu peso. Mas se você não conseguir, conseguir fazer parte dessas coisas que você sabe que é saudável, é melhor. Tá bom? Espero que tenha ajudado. Sei que esse tema vocês perguntam muito. Não quer prejudicar seu fígado, isso e aquilo. Eu tenho vídeos antigos sobre isso, mas tentei resumir esse vídeo às perguntas mais comuns dos outros vídeos. Tá bom? Espero que tenha ajudado.